Olha a Indeca aí, meu Palmeiras é a mais, quem tem mais tem onze, quem não tem corre atrás. E aí família Palmeiras, beleza? O Indeca campeonato veio, o Verdão venceu o Fortaleza na última rodada em casa e sacramentou a conquista do campeonato brasileiro pela décima primeira vez. Porém, a competição continua e o Palmeiras vai até Cuiabá para enfrentar a equipe do Cuiabá pela trigésima sexta rodada. Então você confere a partir de agora o boletim pré-jogo do Indeca campeão brasileiro. Na quarta, o Palmeiras venceu o Fortaleza no Allianz Parque e sacramentou a conquista do Indeca Campeonato Brasileiro. Mas a comemoração começou antes mesmo da bola rolar. Atletas do Verdão acompanharam a partida entre América Mineiro e Internacional nas dependências da Academia de Futebol. Com a derrota da equipe gaúcha, o grito de campeão ecoou no centro de excelência. Com o título garantido, o Verdão goleou o Fortaleza por 4 a 0. Gosto de Rony, Dudu, Rony de novo E Hendrick, que estreou como titular e de quebra montou seu primeiro gol no Allianz Parque como profissional. Pós-jogo, muita comemoração dentro do Allianz, com direito a show de luzes, queima de fogos e até uma pista de skate. Tradição nas comemorações do Verdão de 2015 para cá, um trio elétrico trouxe a delegação do Allianz Parque até a Academia de Futebol. Nas ruas, a torcida palestrina saudava os campeões durante o percurso. Na Academia de Futebol, mais comemoração e uma novidade. TV Palmeiras promoveu a estreia do Palmeiras Cast, o podcast do Verdão. A atração foi ao vivo e contou com participações de Marcos Rocha, Scarpa, Veiga, Danilo, Murilo, Abel Ferreira e Hendrick. Eu só tirei o chapéu quando traz a frente da televisão, nem na mesa, nem na televisão, e se eu te viro, vai dar pra minha mão. Bom descanso, Abel. Parabéns, obrigado, professor. Obrigado. Na quinta, o elenco ganhou um dia de descanso e na sexta, houve reapresentação na Academia de Futebol para iniciar a preparação para o confronto contra o Cuiabá. Titulares contra o Fortaleza trabalharam na parte interna, reservas e não relacionados foram a campo sob os olhares da comissão técnica. No sábado, o técnico Abel Ferreira realizou os últimos ajustes na equipe que vai ao Mato Grosso. Sem poder contar com Gustavo Scarpa e Zé Rafael, ambos suspensos por terceiro cartão amarelo, Gabriel Menino e Tabata surgem como possíveis substitutos. Inclusive, se liga nos dois golaços anotados pelo meio campista no treino. Com seu sétimo título conquistado com menos de três anos atuando na equipe profissional, o meio campista Danilo fala um pouco sobre a euforia pela conquista do Brasileirão, mas relembra que a equipe vai se manter focada nas últimas três rodadas. Vamos falar um pouquinho sobre o histórico de confrontos entre Palmeiras e Cuiabá. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, jogando no Allianz Parque, o Verdão venceu por 1 a 0 com um gol de Gabriel Verón. A partida dessa 36ª rodada marca o reencontro do Palmeiras com dois jogadores que recentemente conquistaram dois títulos importantíssimos com a nossa camisa. O zagueiro Alain Imperiur e o atacante Deverson. Ambos conquistaram a Comebol Libertadores. Em Imperiur, a taça de 2020 e Deverson, inclusive, foi o responsável pelo gol da conquista de 2021. Este será o 18º jogo do Verdão como visitante no Campeonato Brasileiro de 2022. E até o momento, o Palmeiras está invicto. São 17 jogos sem derrota. Um recorde dentro da competição. Além de deter este recorde de visitante, o Palmeiras ainda ostenta o melhor ataque e a melhor defesa da edição. Outro recorde ainda pode ser atingido, como de campeão com o menor número de derrotas. Atualmente, a equipe tem apenas duas em 35 jogos. A melhor marca registrada é do próprio Palmeiras, com quatro derrotas na campanha do DECA em 2018. Palmeiras e Cuiabá se enfrentaram em três oportunidades. São duas vitórias do Verdão, nenhum empate e uma vitória da equipe do Cuiabá. O Palmeiras marcou quatro vezes e o Cuiabá marcou três. A partida acontece às 18h30 do horário de Brasília. Para quem é da região e quiser assistir ao vivo na Arena Pantanal, os ingressos estão à venda no site www.tiquethub.com.br. A Globo transmite o jogo na TV aberta para Paraná, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Ceará e São Paulo, exceto Sorocaba. O Premier transmite em todo o território nacional no pay-per-view. E fora do país, a opção é o Brasileirão Play, com transmissão para mais de 200 países. Braulio da Silva Machado é o árbitro, auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Fernanda Nandria Gomes Antunes. No VAR, Rafael Trassi e Charli Wendt para o Albederete. Mais informações e curiosidades sobre Cuiabá e Palmeiras você encontra no site oficial do Verdão, o www.palmeiras.com.br. É isso, família. Nosso boletim pré-jogo fica por aqui. Agora é aquele momento, como sempre, da gente curtir o nosso Verdão em mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro, já com o título garantido, mas ainda pode ter um recorde muito importante, já que o Verdão está invicto como visitante. Vai para a sua 18ª partida fora de casa e pode terminar o Campeonato Brasileiro de 2022 como um visitante sem derrotas. Então, mandar muita energia positiva para o Verdão nesse momento em busca de mais um resultado positivo fora de casa. Eu fico por aqui, o Boletim se encerra. Um grande abraço a todos e avante palestra. Estude na Fã com bolsas de até 100%. Matricule-se na Fã agora mesmo. Vem para a Fã. Vem para a família Palmeiras. Seja avante. Planos a partir de R$ 9,99. Ingresso com desconto. E antes de todo mundo, seja avante. Vem para a Fã. Todos somos avantes. Vem para a família Palmeiras. Eu sou a família Palmeiras. Obrigado.